Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como instalar o tema OceanWP no seu site pela plataforma do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos precisar fazer é acessar o painel administrativo do nosso site. Então já estou aqui com o painel do WordPress aberto. Em seguida nós iremos no lado da esquerda, no menu lateral, e vamos até a opção do botão chamado aparência. Vamos clicar e ao clicar ele vai abrir a página de temas. E aqui vai mostrar todos os temas que você tem instalado no seu site. E o primeiro tema vai ser o que ele vai estar utilizando como principal. Então vai estar utilizando pra mostrar no seu site. Por padrão aqui ele está utilizando o tema 2023. 2023, do seu lado pode ser outro tema. E o que nós iremos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. Então será aberto a página com a biblioteca de temas. E aqui o WordPress disponibiliza diversos temas que você pode colocar no seu site, na sua loja, aqui no WordPress. Então o tema que nós vamos instalar é o OceanWP. Então se eu vier mais abaixo, aqui na minha biblioteca vai aparecer de cara a opção do OceanWP. Porém se não estiver aparecendo pra você, basta vir no lado da esquerda, na barra de pesquisar tema, digitar OceanWP e vai aparecer então o tema do OceanWP. E o que você vai fazer é colocar o mouse em cima do tema e vai aparecer um botão escrito instalar. Então iremos clicar nesse botão, aguardar enquanto a instalação está sendo feita. E após, depois de instalado, vai aparecer um botão escrito ativar. Então basta clicar. Após instalar o OceanWP, vai redirecionar de volta pra página de temas. E aqui de cara vai aparecer uma mensagem bem grande, escrito fantástico, você é incrível. Ele agradece por você instalar o tema OceanWP. E ele recomenda que você ative o plugin OceanExtra. Pra fazer isso, basta clicar no botão instalar e ativar o OceanExtra. Então basta aguardar. E com isso agora ele vai ativar o plugin do OceanExtra, redirecionará para uma outra página. Você pode simplesmente clicar em Hello e Continue. E agora você vai estar no painel do OceanWP. E aqui você consegue fazer diversas configurações. Então tem a opção de personalizar, instalar, demonstrações. Onde tem diversas páginas já criadas pra você colocar no seu site e simplesmente só editar. Entre diversas outras configurações que ele permite. Tem a opção de você também utilizar a versão paga do tema OceanWP. Porém com apenas o tema gratuito você consegue criar um site incrível. Então tem a opção de personalização, onde você consegue setar diversas funções. Novamente a opção de demonstração, opção de imagens, opção de integração. E agora basta você mexer nas configurações para personalizar todo o seu site ou sua loja com o tema do OceanWP. Então nesse vídeo você aprendeu como instalar corretamente o tema do OceanWP na sua loja, no seu site WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apanhando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.